Bora galera, pra mais um vídeo por aqui Hoje tem Ceará e Paissandu Mas também tem novidades Sobre mercado da bola neste vídeo Vamos falar de uma possível Sondagem que o Ceará teria feito O interesse que o Ceará tem Em zagueiro da Série A Quem trouxe essa notícia foi o nosso querido Repórter Del Luiz Vou passar aqui o trechinho do vídeo dele E sim, ele falou de Neres Zagueiro do Cruzeiro Que o Ceará pode estar contratando É o mercado da bola Tem muita especulação, todo dia aparece uma diferente Vou falar sobre esse assunto com vocês Chegou por aqui, deixa o like, compartilha Manda pra geral, quem puder Seja membro BPR também Você pode ser um dos apoiadores aqui do canal E aproveita que hoje tem jogo, hoje tem vozão Então já faz a sua aposta Lá no Esportes da Sorte Vou deixar o QR Code aí na tela pra vocês Mas vão também Lá no link que tem na descrição Chega junto no link Da descrição pra clicar E já fazer o seu cadastro E a sua aposta Por esse link Você concorre a vários prêmios Aqui com o BPR E você pode fazer sua aposta Na vitória do Ceará Quem sabe, hein? A odd deve estar boa Vozão jogando fora de casa Não tem um retrospecto positivo, né? Aliás, um aproveitamento bem ruim Só venceu o Novo Horizontino até agora Quem sabe Contra o Pai Sandu Possa surpreender Vou já falar Dos jogadores relacionados Daqui a pouco nesse vídeo Eu falo sobre os jogadores Que foram relacionados Que viajaram Pra essa partida Lá em Belém Beleza? Mas primeiro vamos falar aí Sobre a especulação envolvendo Neres Neres do Cruzeiro Cara, zagueiro De 32 anos Que tá no Cruzeiro Desde 2023 Ali ele chegou mais ou menos No final de 2022 Fez 28 partidas em 2023 E 19 partidas em 2024 É reserva do Cruzeiro Nesse ano fez apenas 6 partidas No Brasileirão Ou seja, pode até ser transferido Pra outro time da Série A E de acordo com o Del Luiz O Ceará estaria interessado No jogador Tentaria uma negociação com ele Vamos ver o que o Del falou Depois a gente comenta aí O que a gente sabe Sobre especulação Envolvendo o zagueiro Do Vozão, tá? O zagueiro que o Ceará Tá querendo realmente Dar Série A Do Campeonato Brasileiro Mas o Neres Pintou aí Como uma boa opção 32 anos de idade O jogador está no Cruzeiro Não sendo utilizado Lá na equipe De Belo Horizonte E pode pintar por aqui Como contratação O canal Deluiz apurou Que é esse jogador Que está sinalista do Ceará Repito Neres 32 anos de idade Zagueiro É o atleta Que o Ceará está Buscando também No mercado Para trazer Para Porto Agabuçu É mais um Que está na lista Do vovô O canal Deluiz Sempre trazendo Em primazia A informação Para o torcedor Alvinegro Ó Já se inscreve No canal Deluiz Se inscreve lá Nosso grande parceiro Amigo Deluiz Porque todo dia Ele também trazendo Novidades Notícias Sobre o Ceará E cara Até assim Lógico O Deluiz É muito bem informado E tal Eu tenho outras informações Sobre o zagueiro Porque muita gente Está falando sobre Marcos Vitor Também Que o Ceará Estaria tentando Trazer O Marcos Vitor Do Bahia Ele que passou Aqui no Vozão E eu não acho Que o Ceará Esteja priorizando Trazer o Marcos Vitor Não Acho até Que o Marcos Vitor Tem muito interesse De vir para o Ceará Jogar Tem minutagem Porque lá no Bahia Ele está encostado Nesse Super Bahia Disputando o G4 De Série A Porém O Vozão de fato Procura um zagueiro Mas não é Marcos Vitor Pode ser o Neres Eu não consegui Confirmação Se é o Neres Ou não Mas pode ser Porque faz sentido Um zagueiro mais consolidado Um zagueiro Mais experiente Para justamente Lutar Por uma vaga Entre os titulares E a gente sabe também De sondagens E propostas Que David Ricardo Tem recebido Para sair do Ceará Então Além de repor A saída do Jonathan O Ceará também Precisa ficar de olho Nessa questão do David Ricardo Por enquanto O Ceará Não negocia David Ricardo Recusou uma proposta De 5 milhões de reais Se aumentarem A proposta Se dobrarem Esse valor Aí eu já acho Que começam a balançar E começam a avaliar A situação Do David Ricardo Então tem que se preparar Para todas as questões Todos os cenários Nesse mercado da bola Mas a título de hoje Dia 10 Aliás dia 10 não Dia 12 de julho O Ceará está buscando Apenas mais um zagueiro Eu falei no vídeo de ontem O Ceará está querendo trazer Um zagueiro Um volante Um meia Um ponta Além do outro ponta O Lucas Rian Que já chegou Já está por aqui Já fez exames Deve ser anunciado A qualquer momento 5 contratações Pelo menos É o que pensa o Ceará Para essa janela De meio do ano Vamos aguardar aí Se esquentam mais Alguns nomes Se realmente o Neres Vai para frente ou não Qualquer novidade A gente retorna por aqui Para falar sobre o mercado da bola Beleza? Ó, vamos falar de jogo Né, cara? Hoje tem Ceará Paysandu e Ceará E tem a lista dos relacionados Aqui o Mino Norassa Acompanhou o embarque Lá no aeroporto 22 jogadores Viajaram para Belém Alguns jogadores Recuperados Tá? Então Novidades aí, né? Retorno de Recalde Barcelou e Richardson Tá? Três jogadores Voltando de lesões E aí a novidade Né? Gabriel Lacerda Que volta do futebol australiano Tinha ali uma expectativa Que ele nem fosse utilizado Mas treinou normalmente Durante a semana E o Condé levou Levou Lacerda Relacionado Então pode ser uma opção Para jogar contra o Paysandu Outro que é opção também É Léo Rafael Teve problema lá no ferroviário E deve até parar na justiça e tal Enfim, umas denúncias mais pesadas aí E Léo Rafael Após essa polêmica Volta para o Ceará E também foi relacionado Quem ficou de fora Foi o Facundo Castro Tá? Ainda tá lesionado Então vamos lá Para a lista dos relacionados Bruno Ferreira Michael Clayton E Richard Deixa eu até aumentar Para vocês Na tela Tá aqui Laterais PV Raí Ramos Matheus Baier Rafael Ramos Meias Richard São Jean Irme Deluca Léo Rafael Recalde E Mugni Ataque Saulo Mineiro Caique Bacelor Ailon Ipuga Tá? Imagens aí Do Léo Condé Viajando aí Pegando o voo Junto com a delegação Para essa partida Isso aí foi ontem à noite Hoje Já joga Contra o time Do Pai Sandu Uma vitória hoje Seria muito importante Para jogar o Ceará Novamente Na primeira parte Da tabela No momento Somos o décimo Primeiro colocado Uma posição Que incomoda demais O Ceará não é Para estar Na segunda parte Da tabela Jamais É para estar Próximo do G4 É para estar Brigando por uma vaga Em relação ao acesso Então precisa Pelo menos Pontoar O empate Seria E cara A gente está pensando Tanto de uma vitória Por conta dos últimos tropeços Que até empate Eu acho ruim Mas No contexto De jogar fora de casa Convenhamos Que é melhor Do que perder Isso é lógico Mas O Ceará Não pode é perder Outra derrota Hoje Afunda Ainda mais O time Coloca mais pressão Para o próximo jogo Que é contra o Havaí Fora de casa Então Está proibido perder Proibido perder Contra o Pai Sandu Que vem bem O Pai Sandu Que vem Numa reação Na competição Está ali com 17 pontos Se vencer o Ceará Inclusive Passa o Vozão Nos últimos 5 jogos Não perdeu Foram 2 vitórias E 3 empates E não perdeu ainda Lá Na Curuzu Por mais que só tenha vencido Uma vez Ele é o pior mandante Porque venceu uma vez E empatou o resto Porém O Ceará É o pior visitante Também só venceu O jogo Que foi contra o Novo Horizontino Esse é o confronto Que temos hoje Do pior mandante Contra o pior visitante Que vença Nós Eu ia dizer que vence melhor Mas eu quero que o Ceará vença Independente se for melhor ou pior Que o Ceará vença Consiga os 3 pontos Que a gente possa comemorar mais tarde Tá Bom Hoje A partir das 8h30 Estaremos ao vivo Com o pré-jogo Juntamente com o canal Mantle Alvinegro Vai ter narração do Klaus Katunda Então a gente vai Fazer live Uma hora antes Até depois do jogo Então conta com a gente Chega junto Transmissão hoje Apenas no Premiere Não vai ter no Golt Nem em TV aberta Então Apenas no Premiere E você pode ficar escutando a gente Aqui no YouTube Que a gente vai estar reagindo ao vivo A esta partida Beleza? Fechou? É isso Boa sexta a todos Até mais tarde Deixa o like antes de sair Valeu Bora Bozão Bora